Música Olá, saca a peça desse, saca a peça desse, é prima de coxê Música Anous! Música A nouça! Música 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 A lhe mena a jude 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 Oh, oh, oh 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 Windpull, windpull Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou, dançou, dançou Másico Másico Coso Másico Chacabou, dançou Night Másico Másico Mmó Mó Mó Musel Réiggers e, quando você acredita de amor com o tipo Sentir malha, quando você acredita de amor E, quando você acredita de amor com o tipo E, quando você morreu com isso, o que você não pode Se lhe passa, se lhe passa, se lhe visa que você vai ENCOURA E se mexa em contas, ah, não me respeita Ou uma pessoa que me vai me, não deseja esperar Não me adianta para me abandonar Então você diz que o papá não dá Não me adianta para me abandonar Não me adianta para me. O que você está, or você está, baby? O que faz-te? O que faz-te? O que faz-te? O que faz-te? Porque a verdadeira, Eu vou profitar de fazer a semana, Porque a gente conhece o dia, O que você tem a ver, O que você tem a ver, O que você tem? É o que você tem a ver TAP PAPA TAP PAPA TAP PAPA TAP PAPA TAP PAPA TAP TAP PAPA 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 Olha lá! Olha lá! Tá certo! Você pode fazer um pequeno bagueiro na frente? Ei, vai vir 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 vir. Vai vir 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 Eu dissimente de vida Paragonal Por que a quienes surgiram E concordar muito Paragonal Miquem de l loin de nós Eu dizimente de vida Pácosas 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 Eu termino de vida Pácosas Pácosas Eu dizia Pácosas 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 Eu diminuno Ameln Es força Mas Pácosas Mas E você que Pácosas 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 Pácsas Maneza! 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 O que 첫緻 do meu chão mente habita o teu nome Lights mal dedo Eu morro da dió Composição Somente nos péss Dank Amor Não podemos nos 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 Plogo bem! Plogo bem! Plogo bem! Plogo bem! Plogo bem! Mente o seu ventre! Plogo bem! Plogo bem! Chaca que dança e dança! Chaca que flogue, flogue! Plogo bem! Plogo bem! Plogo bem! Plogo bem! Oh, oh, my baby! Plogo bem! Plogo bem! Ploquem bem! Ploco bem! Ploco bem! Sim, vamos lá! 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 Amém, Amém, Amém. Então, meu amor, eu vou acusar a minha escola. Então, vamos refelar... Vamos refelar o outro dia... Porque vamos arravar ainda, para mim... Vamos refelar o outro dia, este já é parado? Até como quando passa... Até como quando passa... Parag bele governance. Para nós Greenstone. Até como quando acontece... Eculo XVIII acho. É Disse vamos bairar Ittel papkale, ittel papkale, ittel papkale, ittel papkale, ittel papkale Pascal Goethe, Nassi Roussa Shewine Pascal Goethe, Nassi Roussa Shewine Pascal Goethe, Nassi Roussa Pascal Goethe, Nassi Roussa Pascal Goethe, Nassi Roussa Mas você parece que todos os alunos Dódes, em quantas famosas Assumando essa fome Temos uma boaください Ou tomar tudo, não olhe o que a gente Está bem assim a vida, a gente ao pouco Você quer tempo, você quer tempo Você quer tempo, você quer tempo Todo o sacrifício, todo o sacrifício Que me confia, baby Wem glatampil, wem glatampil Wem glatampil, wem glatampil Tout sacrifício, tout sacrifício Que me confia, baby Chéri, wata brise, kem kousano O malonete Kone ou pat kafit, ni ou pat dwe komanse Verité ak manti, ou yo, tou ne kapsandle O konne ou pat ne mende O mw ta respekte mwen Si m konne kiam ta prind lo La pare sovtaj mwen Demet se foumi Yabon nouvel lak mouri O manje couraj mwen Wegrek kem te mwen Pitop te retsal kem te geyen Wem glatampil, wem glatampil Wem glatampil, wem glatampil Tout sacrifício, tout sacrifício Que me confia, baby Wem glatampil, wem glatampil Wem glatampil, wem glatampil Tout sacrifício, tout sacrifício Que me confia, baby Bah, bagui jove a Chronículo da Lula Franças latino Oh, oh Tandemisa, meu Oh oh, oh 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 oh, oh oh Canemisem non, marsoufri What a fenda Canemisem non, marsoufri willa Canemisem chante Tande, tande Tout samté pour l'entendre te construit Ou pas même pour l'entendre te folie Moulangais sans personne, moulangais sans personne Moulangais sans personne, moulangais sans personne Moulangais sans personne, moule Moulangais sans personne, moulangais sans personne cantando Ela é aetersão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ouva, gâchou bem, bello no Força, cê lê cê lê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Das é o na sê Oh, oh, oh Olá, olá, olá Olá, olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Eu vou lá para o piloto Eu pensei que eu ia me tomber A me gravou de cheiro Que eu ia me a pié passer A me gravou de cheiro Eu pensei que eu ia me tomber A me gravou de cheiro Que eu ia me a pié passer Sopra a minha imagem Você ainda mora, manho do que eu soulita Veja a minha imagem Você menina essa a minha imagem Espere, transforme Eu não sei Você vai começar você Você vai começar você Você vai começar você Você vai começar você Porque você vai estar assim Então você vai Nessuas mangas Você vai formar Para o mundo A cora de futece... E a corada, a corada, e a corada... Ouvral blé... Ouvral blé... Ouvral blé... Ouvral blé... Fossei taptombe... E pra quando é cheira em quem nie vem passar Ou tem que tem cheira em pensaria Weder num schleche E pra quando é cheira em quem não vezvor Ou tem que tem cheira em pensaria Om tuaيع iráluver E pra quando é que quieta wir mesmo queterá Ou tem que tem cheira em pensaria Weder num Seguir equShow Tapa de roger Mas não tem o cheiro que já vai passar Tapa de roger Fanatica! Qual é o que você está aqui? 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 Tati lá! Veja aqui! Tapa de roger! Tapa de roger! Tapa de roger! É que se aproveita! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Mais forte! Mais forte! Oh, 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 oh! Nos braços são fechados para nós! Quando você vai vir a morte de nós! Quando eu afirmo dentro que há passos Então vamos lá nós Comendo o que está aí Nós vamos afirmo dentro Oh meu mundo A vergonha de noite A vergonha de vergonha Que o marco de vergonha Que é o caro amor A família não é degros E o que a gente a gente E o que a gente a gente I am de quem eu Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu creio em grande coisa Tudo bem 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 Tchau Tchau Oh-oh-oh! 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 Just like, just like! Seu! Ébita na tequio! Nunca a chote! Oliva! Ei, tu nunca vai bailar já! Papai, podcast paya atenção Papai, podcast paya a minha confiança Papai, podcast paya minha confiança Papai, podcast paya também Tchau, tchau. Let me heal you safe Let me heal you safe Mawa Mawa Let me heal you safe Let me heal you safe Love Love Let me heal you you don't have an рез Olive let me heal you safe Vamos lá, vamos lá Não, garante. Existem sharpener os braços此습니다. Perdoe se sabe com os braços, Não quero fazer isso! Obrigado, Senhores. Cegar a fonte de sangue Não interrompe há nunca Não interrompe o seu amor Não interrompe o problema Não interrompe o que fia Não interrompe a chuva na flama Não interrompe a chuva na flama E aí, vamos embora A CIDADE NO BRASIL 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 Que te encontram, você, Vamos lá! 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 Vamos lá!